Olá, meu nome é Melissa Lorange e a minha sorte é que eu só criei um Twitter em 2016. Eu sei que esse tema já foi falado por diversos outros youtubers em diversos outros canais, mas hoje eu também vou falar sobre as declarações racistas do Cossiello e os tweets antigos dele e de todos os outros youtubers que foram escavados, passados da internet e jogados no nosso presente contemporâneo de hoje em dia, hoje, nesse momento, nesse momento que nós falamos. Bom, qual é o caso que gerou tudo isso? Cossiello, que é uma pessoa que não fazia a menor ideia que existia na internet, até ele fazer merda, postou no Twitter dele que o jogador afro-francês, Mbappe, corre tanto, mas tanto, que ele faria um belo arrastão na praia. Quando ele poderia dizer que o jogador corre tanto, que é mais rápido que o Zambolt, ou corre tanto, que é mais rápido que eu quando vejo comida grátis, mas não, ele escolheu, de propósito, dizer que uma pessoa negra que corre muito pode fazer um belo arrastão na praia. E este tweet é motivado por aquela palavrinha com R que a gente já conhece, o racismo. A partir disso, as pessoas foram desenterrando tweets antigos dele, que são muito, muito piores do que este em questão, onde ele disserta, por longos e longos caracteres, muito mais do que 140, todo o seu racismo, sua transfobia, sua misoginia, sua homofobia, demonstrando que ele é um ser humano desprezível. E por que as pessoas fizeram isso? Para provar que este não foi um caso isolado do comportamento desse cara, e que isso é algo recorrente no que ele chama de humor. E que também isso é muito preocupante, porque grande parte do seu público é composto por crianças e adolescentes que vão crescer achando que esse tipo de humor é válido e é engraçado, é isso que a gente tem que fazer na internet. É por isso que eu não conheço, que eu já passei um pouquinho da adolescência, tipo, duas vezes, eu tenho o dobro da idade de uma adolescente, então eu não faço a menor ideia de quem é esse imbecil. Disso, eu estou livre, que não tinha isso na minha adolescência, graças a Cher. Muito que bem. E aí o que as pessoas fizeram? Começaram a catar o passado registrado no Twitter de vários outros youtubers, principalmente youtubers que são considerados militantes de esquerda ou pessoas que fazem vídeos de desconstrução. Para também dizer que essas pessoas faziam o mesmo tipo de comentário no passado e que por isso elas são tão ruins quanto o Cossier. Mas isso vocês já sabem, porque todo mundo está falando sobre isso nas redes sociais ou em seus canais do YouTube, dizendo que afinal de contas as pessoas não nascem desconstruídas e elas vão se desconstruindo. O que eu quero aqui é também dizer que as pessoas elas não nascem construídas. A gente vai construindo elas. A gente nasce, não é nada, a gente é uma bolota de possibilidades em que nós estragamos todas com o passar dos nossos anos, porque afinal de contas somos todos humanos. A nossa função na vida é destruir todas as oportunidades de crescimento pessoal que nos são dadas. Então primeiro a gente tem que pensar que todo mundo não nasce desconstruído, mas que a gente constrói crianças e adolescentes desta forma do status quo, que é muito violenta e muito opressora com as minorias, e que o papel do Cossiello é alimentar esta construção. Porque a nossa preocupação não é só o racismo dele, que é muito grave, mas que além do racismo dele, ele é um porta-voz de marcas, que é toda a questão capitalista da coisa, mas mais do que isso, ele é um elemento de construção da nossa juventude, que vai crescer, como eu disse, achando que isso é engraçado, mas isso não é engraçado. Inclusive, Pé de Paz, eu acho muito legal que toda a discussão das pessoas passa por esse viés capitalista das marcas, que as marcas não querem ter as suas imagens atreladas a essa pessoa racista. Eu acho que eu não quero que essa pessoa racista tenha voz, independente de marcas estarem lá ou não. Se ele não tivesse marca nenhuma, a gente tinha que continuar quebrando pausas e madeira mesmo assim. As marcas não são aquilo que vai nos autorizar a achar que o que ele disse foi grave ou não. Então, o fato dele falar com várias crianças e adolescentes é muito mais grave do que ter um monte de marca apoiando ele. Digamos que marcas como Adidas apoiando ele, Adidas por si só já faz estrago o suficiente, não é mesmo? Ela não precisa do Cossiello para fazer mais estrago ainda. Porque como disse Sodoma, que é quem fez esse look maravilhoso que eu estou usando hoje, a indústria da moda é a segunda que mais polui no mundo. Então, né, não é o Cossiello que vai sujar a barra da Adidas. Obrigado, Sodoma, pela informação. Você é maravilhosa. Aí você me pergunta... Melissa, oh, Melissa, mas você ainda não falou dos outros youtubers que também fizeram comentários opressores no passado no site do Twitter. Você não vai falar deles, você vai passar pano para esse povo. Amada, amado, eu não passo pano nem nos móveis da minha casa. Quanto mais para a gente escrota. Só que eu vou usar o título deste vídeo e aquele famoso ditado popular que é Seu passado te condena para dizer que esta ideia de que o passado nos condena é péssima por várias razões. Vamos lá. Vamos começar pensando no que é esse passado. Porque as pessoas pegam lá o início do Twitter, em 2008, 2010, as pessoas estão começando a entrar no Twitter e pegam essas informações, essas postagens das pessoas e jogam como se fosse hoje em dia, 2018, onde nós não temos a mesma pessoa. Porque aquela pessoa de 2010 não é a mesma pessoa de 2018. Porque a internet, enquanto meio de discussão sobre minorias, opressões, etc., evoluiu também. E aí as pessoas que pensavam daquela forma foram desenvolvendo o seu ar sobre isso, o seu intelecto, sobre o assunto, a sua empatia, pensando sobre aquilo que elas acreditavam ser correto, mas que na verdade não era correto, era só o status quo. E o status quo, o mundo como ele é, as coisas como elas são, é muito, muito sedutor. Porque é muito fácil viver assim. As pessoas que reproduzem esses pensamentos racistas, misólogos, homofóbicos, elas fazem isso também porque é cômodo você repetir o que todo mundo fala. O que você acha que se eu fosse uma bicha de direita dessas que diz que todas essas atrocidades, eu teria que ficar batendo boca com as pessoas do status quo? Claro que não, eu ia ser parte delas. Eu ia ser uma pessoa assimilada que pensa da forma tão cruel quanto todas as outras. não ser esta pessoa que concorda com o horror que a sociedade nos impõe me dá trabalho. Porque eu, por exemplo, estou fazendo um vídeo na internet sobre isso. Eu não podia estar o quê? Já indo para a festa a qual eu me arrumei para sair. Mas não, estou aqui falando sobre assuntos que são relevantes para a sociedade ou pelo menos para as 200 pessoas que me assistem. Mas, entendeu? Se eu reproduzisse o status quo como todo mundo, se eu não precisasse me desconstruir, se eu não precisasse rever as minhas atitudes do passado, eu teria muito menos estresse emocional. Eu só seguiria o fluxo junto com todo mundo. Mas ainda assim, quando a gente fala de 2010, pode ser 2017. A pessoa pode ter feito um comentário escroto em 2017. Se em 2018 ela já não pensa assim, eu estou achando ótimo, gente. Eu estou achando ótimo. Eu estou achando maravilhoso. Isto apaga a pessoa escrota que ela foi no passado? Não. Mas isso nos dá um dado fantástico. As pessoas escrotas podem cair em si e ver o quão escrotas elas são. Quando a gente tem essas pessoas que no passado falavam as maiores atrocidades, mas no presente não falam a maiores, inclusive, lutam contra esse discurso que elas faziam parte há oito anos ou oito meses ou oito dias atrás, nós temos um bom dado de que nem tudo está perdido. Então essa coisa de que o nosso passado nos condena é muito ruim porque eu não posso ficar tão preso assim no passado, embora eu não possa esquecer dele. E aí a gente também vai falar sobre condenar. Seu passado nos condena. A gente não... Gente, olha só. Condenação é muito feio, né? É uma palavra feia dizer que a gente está condenando as pessoas. É algo que remete à prisão, à punição. E eu acho que não é por aí que a gente constrói um diálogo interessante. E assim, o seu passado só vai te condenar se seu presente não te libertar. Porque eu não tenho uma conta no Twitter datada de 2010. Mentira, eu tenho. É a minha conta porque eu não tenho mais acesso. Ela existia. Se alguém pegar esta conta, que eu não sei mais nem onde está, não lembro mais o meu nome dela, e pegar os meus vídeos, vocês vão falar não pode ser a minha pessoa. O que aconteceu com esta pessoa? Aconteceu a vida. A vida aconteceu comigo e eu pude perceber que muitas das coisas que eu defendia em 2008 não são nem parecidas com aquilo que eu luto em 2018. Porque eu não defendo as coisas. Eu batalho por elas. Então, antes da gente ficar acusando todos os youtubers de terem um passado tenebroso, a gente tem que entender que nós crescemos em presentes tenebrosos e tentamos ter futuros um pouco mais iluminados, não é mesmo? E que todo mundo, ou quase todo mundo, tem um sério problema de viver, crescer nessa sociedade que nos constrói para notiarmos aos outros. Esse vídeo é uma mistura de vários outros. É uma mistura do vídeo do ídolos escrotos com a militância terapêutica, com o vídeo de desculpas e muitas outras coisas que eu falei nesse canal. Porque eu acho que eu tenho batido muito nessa tecla de como que a gente constrói essa militância e como a gente constrói heróis que não podem ser endeusados, não é mesmo? São pessoas que passaram pelos mesmos processos ou por processos diferentes dos nossos para se tornar um militante de direitos humanos e que ser um militante de direitos humanos em 2018 não impede nenhum de nós, inclusive eu mesmíssima, Melissa Lourante, de falar qualquer imbecilidade, atrocidade, opressão e ofender as pessoas porque isso faz parte do nosso processo de crescimento. A gente vai bater de frente uns com os outros em algum momento, tá? Mas o mais importante que isso de a gente ficar discutindo entre nós é identificar o perigo das pessoas que não se arrependem de verdade daquilo que propagam por aí. Fazem isso há anos e são, sim, uma engrenagem desse moedor de seres humanos que a gente chama de sociedade brasileira. Era só isso que eu queria dizer. Eu não vou sair por ali porque eu estou presa numa mesa. Atenção, você, youtuber, babaca que não sabe a gravidade das imbecilidades que você diz. Você mesmo, eu tenho um negócio para te propor. Por que você não me paga um salário mínimo por mês para dar uma olhada nos seus tweets de merda, seu boçal, e impedir que você perca o capital que você ganha, seu idiota, porque você se comporta como um imbecil? um imbecil!